Quem tem razão? Toco na minha mão. Quem tem razão? O Congresso pode garantir o teto de gastos? Líderes discutem a inclusão de gatilhos para evitar descumprimento do teto dessa limitação legal, ampliação das despesas. E para discutir esse assunto relacionado às finanças públicas, contamos com a participação do Kim Cadagueri, que é deputado federal pelo DEM de São Paulo, um dos fundadores do MBL, e Ricardo Barros, que é deputado federal pelo PP, líder do governo na Câmara. Deputado Ricardo Barros, boa tarde. Deputado Kim Cadagueri, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Ricardo. Bom, nós tivemos a aprovação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece pelo menos um parâmetro para o governo começar o ano lidando com o orçamento. Evita uma trava geral, uma dificuldade adicional para o começo de 2021, no que se refere à gestão das finanças. Agora, muita coisa ficou em aberto. E antes de ouvir o líder do governo, eu gostaria de saber do Kim Cadagueri. Kim, que você em outras ocasiões já questionou o cumprimento do teto de gastos para o governo. A gente vê que a LDO, por exemplo, prevê uma meta para o próximo ano. Nós vamos deixar uma meta aberta. Que é o maior rombo dos últimos oito anos. E a gente vem numa sequência de rombos. O rombo deste ano deve chegar a 11% do PIB, com a dívida pública batendo os 93%. Então, eu queria saber qual a sua expectativa para 2021. Primeiro, o que você já teve na Lei de Diretrizes Orçamentárias, um dos maiores aumentos de despesas obrigatórias, principalmente com folha de pagamento das últimas leis orçamentárias que a gente já votou. No primeiro ano de governo Bolsonaro, você teve corte de despesas. Se eu não me engano, um corte mais ou menos em 2, 3 bilhões de reais. E neste ano, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o governo está prevendo o aumento com despesas obrigatórias de 30 bilhões de reais. Para além disso, inicialmente, o governo havia mandado uma mensagem prevendo um déficit primário de 150 bilhões de reais. E aí, passou esse déficit para 250 bilhões de reais, sem dar muita justificativa sobre esse aumento de 100 bilhões. Mais do que isso, o levantamento da assessoria do Senado mostrou que o governo, para pagar todas as suas despesas do dia a dia, dentro daquelas despesas discricionárias, que o governo pode escolher o que fazer com o dinheiro, ele precisaria de 90 bilhões de reais. Mas a expectativa é que o governo tenha apenas 75. E a gente está falando de uma expectativa muito otimista do governo, completamente fora da realidade, que é a de crescimento de PIB de 3,3%, no ano que vem, que não vai acontecer, com juros, combinado ainda com juros de 2,2%. A gente sabe que, nesse ano, o juros já foi mantido abaixo do seu real valor, na marretada. Eu sabia! Se o governo mantiver os juros nesse nível, basicamente, ninguém mais vai querer emprestar dinheiro. Ah, o Banco Central vai se ver pressionado a aumentar essa taxa de juros, e o crescimento vai ser menor pelo aumento do preço do crédito. Então, todos os números mostram que, pela falta de empenho do governo em cortar gasto no curto prazo, e pelo aumento de gastos obrigatórios promovidos pelo próprio governo, sem falar que o teto é reajustado pela inflação. Esse ano a inflação foi baixíssima pelo baixo consumo. No ano que vem, o governo vai ter pouquíssima margem, né, para ter aumento de gastos dentro do... Aumento de gastos nominal, né, dentro da margem da inflação. Então, considerando todos esses fatores, e principalmente o fato de que não houve nenhuma apresentação de reforma ou de privatização que cortasse gasto ou gerasse receita no curto prazo, o governo não vai conseguir cumprir o teto no ano que vem. Deputado Ricardo Barros, como líder do governo, como é que o senhor vê esse questionamento? Qual vai ser a posição do governo, a estratégia, para assegurar o cumprimento do teto dos gastos em 2021? O cumprimento teto do gasto é um mantra do governo Bolsonaro. Então, o que nós temos é um ano de gasto, orçamento muito apertado. Há seis anos o Brasil tem déficit fiscal primário, e isso decorreu, obviamente, agora acentuadamente neste ano, que nós gastamos mais de 600 bilhões de reais para combater a crise de saúde da Covid. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. O que nós temos é bolsa a níveis muito satisfatórios. Menos 1,8%. Se você olha o mês, aí começa a ficar realmente um... Nós temos o dólar aí rondando os cinco reais. O dólar seria 4,80. Os preços subiram porque o dinheiro da subemergência foi muito dinheiro, e isso provocou uma procura muito grande por determinados produtos. Mesmo automóveis populares, hoje você leva 90 dias para receber um carro novo. Então, há uma grande pressão de demanda que vai ser resolvida ao longo do próximo ano. Uma procura de determinados produtos para o vento diz para receber um carro novo. Há algum gasto? Talvez um. Descute e pegue o meu dinheiro. Quando eu propus lá a nova constituinte, é porque esta que está aí não é impagável. Um estado caro. Um estado caro. Um estado caro. Um estado caro. Custo, gasto, maior gasto. Gastos, custos, aumentos. E vamos continuar enfrentando os grandes gastos do Brasil. Eu acho que a margem de manobra em relação a gastos discricionários não é nem pouca, não é nem pequena, é negativa. Como eu disse, o governo precisaria de 90 bilhões para pagar o custo da máquina pública de gastos discricionários, mas que na prática são obrigatórios. A gente está falando de aluguel, a gente está falando de manutenção de equipamentos, de insumos médicos e etc. E esses gastos seriam, como eu já disse, de 90 bilhões de reais e o governo só vai ter 75. Então, já está faltando dinheiro. Eu discordo do deputado Ricardo Barros quando ele coloca que o grande custo do orçamento brasileiro é devido à Constituição de 1988. Tirando as cláusulas pétreas, tudo a gente pode modificar. Eu não vejo o custo da máquina pública brasileira sendo responsabilidade, sendo culpa da Constituição de 88. É, segundo, aliás, o relatório do Banco Mundial, é culpa dos altos salários concentrados em poucos funcionários públicos em regra em Brasília. E, infelizmente, o governo, apesar de ter tomado essa boa medida, que eu votei favorável de congelamento de salário até 2021, logo antes, né, a sanção dessa medida foi postergada, né, ela foi sancionada no último dia, ou o veto dela foi sancionado no último dia pelo presidente, porque o governo mandou para o Congresso Nacional um projeto de aumento de salário de funcionários públicos do Distrito Federal. O salário, justamente, dos funcionários que têm os maiores salários. Então, infelizmente, justo antes de congelar esses salários, que já não bastaria, não basta congelamento, precisa ter corte, ou algum tipo de contribuição, não dá mais para o trabalhador da iniciativa privada, que recebe quatro vezes, cinco vezes menos do que o servidor público, principalmente o servidor público federal, né, que é onde está o grosso dos gastos, pagar, continuar pagando essa conta, principalmente em momentos de crise. Para além disso, né, foi colocada aí pelo líder do governo essa questão do rating, né, o Brasil continua no rating que é popularmente conhecido como junk, né, o lixo, né, aqueles países em que você não tem confiança para fazer investimentos. Justamente por essa falta de empenho em cortar gastos no curto prazo e em gerar estoque de receita para a gente conseguir pagar o endividamento. O governo poderia, sem aprovação do Congresso Nacional, privatizar dezenas e dezenas de empresas estatais, inclusive que foram promessa do presidente Bolsonaro quando ele era candidato a EBC, a Valec. Qual vai ser a tua postura com relação às estatais? Não é nem privatize, é que você extingue algumas estatais. Tipo, tipo. A própria TV canta, até a própria TV do governo. Você acha que não? Você acha que não? Você acha que não? Você acha que não? Não foi promessa, mas poderia ser privatizado do Infraero, várias outras empresas sem a necessidade de aprovação do Congresso Nacional e mesmo aquelas que têm necessidade do Congresso, o governo sequer mandou para o Congresso avaliar. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, Correios, que poderia ter sido mandada a privatização para o Congresso para gerar a Caixa no curto prazo, diminuir o endividamento e a gente aliviar a carga tributária em cima do trabalhador, não foram enviadas pelo governo, infelizmente, e a reforma administrativa enviada pelo governo também não mexe com a estrutura de juízes, de promotores, de deputados federais. A desculpa que o governo deu é que não poderia na PEC mexer nos outros poderes, mas é uma desculpa falsa porque o próprio novo regime fiscal, o teto de gastos, proposto numa PEC do governo Temer, mexeu com o teto de outros poderes, com o orçamento de outros poderes, legislativo, judiciário, ministério público, defensoria pública. Então, a PEC da reforma administrativa poderia sim mexer com servidores da ativa e de outros poderes, mas o governo escolheu, na minha avaliação, por falta de coragem de enfrentar essas corporações públicas, que tem um lobby pesado em Brasília, faz a impressão grande, aliás, o próprio presidente Jair Bolsonaro pediu voto no destaque da reforma da Previdência para tirar policiais federais devido a um lobby de uma corporação pública que estava lá e que faz parte da base ali, sempre fez do presidente Bolsonaro quando ele se elege deputado federal, que são as polícias. Então, eu vejo uma falta de esforço do governo ou vontade do governo de cortar gasto no curto prazo. Recentemente, Bolsonaro nasceu a GESP discursando, não vamos sucotear, não vamos privatizar nada, por aí vai. Então, falta de intenção e, por outro lado, falta de empenho em focar nessas reformas estruturantes que poderiam ser mexidas na Constituição sem a necessidade de uma constituinte, só por emenda constitucional, a gente exercer o nosso poder de constituinte derivado, como, por exemplo, a PEC da Regra de Ouro, que foi proposta pelo Pedro Paulo no ano passado, a gente aprovou na CCJ, mas o governo não quis dar andamento, preferiu usar um senador pra começar a tramitação no Senado, que regularmente começaria na Câmara, no final não andou no Senado e o governo escolheu até não apresentar relatório pra esses gatilhos nesse ano. Ou seja, a dívida está apertada, os gastos estão maiores, o governo não tem dinheiro para cumprir o teto de gastos e não apresenta acordes pra cumprir o teto de gastos e, do jeito que as coisas vão, o juro vai ter que, sim, aumentar. Infelizmente, eu concordo com o deputado Ricardo Barros, que é bom, gente, ter juros baixos pra facilitar o crédito, pra gente pagar menos dívida pública, mas chega num momento que, simplesmente, as pessoas não emprestam mais pro governo, a rolagem da dívida já é menos de um ano, a gente já tá pagando, vendendo almoço pra pagar janta e não é gasto com investimento, que é gasto com despesa obrigatória e o governo não ataca a despesa obrigatória, pelo contrário. Atacou no primeiro ano cortando 2 bi, mas nesse ano, na LDO aprovou mais 30 bi de aumento de despesa obrigatória, que não precisava ter aprovado. É, deputado Ricardo Barros, eu quero seu comentário a respeito de toda avaliação feita pelo Quim, Catagô, Quim. O governo tem demonstrado gastos, 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 a sua coragem de enfrentar temas espinhosos. Eu sou do Centrão. Tchutchuca do Centrão. Em, 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 eu sou do Centrão. Votar matérias difíceis, e nós temos feito isso aqui, e também o governo é muito bondoso, bondoso, bondoso. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. Bondoso. Lamento a todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Bondoso. Agora mesmo, votamos o PED P101, que são 216. Eu vejo também o Bolsonaro tentando manter um discurso fiscalista, mas, na prática, ele não tem tanto compromisso. Não é um reformista por si só, nunca foi. Agora, o presidente da República precisa ter coragem também para enfrentar essas corporações, no discurso e na prática. Eu sou do Centrão. Mandando reforma que corte penduricalho e lutando na articulação do Congresso Nacional para cortar super salários dentro da reforma administrativa. Eu, pessoalmente, apresentei uma emenda para incluir todos os poderes, emenda antiprivilégio para incluir todos os poderes, para acabar com férias de 60 dias, venda de férias de Ministério Público, de juiz sacando. O deputado Ricardo Barros citou contra-cheque de 150 mil. Eu vi no TJ de Minas Gerais contra-cheque de 1 milhão e 500 mil reais no mês, juntando venda de férias com venda de licença-prêmio. Então, é realmente um abuso que, no meio de uma pandemia de crise, o cidadão pague essa conta. E eu não vejo toda essa pressão inflacionária que foi colocada pelo deputado Ricardo Barros inicialmente, que o auxílio emergencial você vê que você nunca viu tanta gente com carro novo, demora 90 dias para comprar carro novo. Eu duvido muito que a maior parte dos brasileiros estejam usando auxílio emergencial para comprar carro. O meu ponto é o seguinte, hoje você tem várias empresas estatais que o governo poderia ter privatizado, várias reformas que o governo poderia ter apresentado, não apresentou ao Congresso Nacional, não privatizou as empresas que poderia ter privatizado sem o Congresso Nacional e não enviou as privatizações das empresas que precisam do Congresso Nacional para privatizar, mas que o Congresso não pode privatizar sozinho. Que merda, hein? O governo é muito bondoso, bondoso. Bondoso. E aí, lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagres. Bondoso. Lamento a todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Bondoso. Bondoso. E aí